Você não vai acreditar, motoristas infratores utilizam um adesivo que impede a leitura de placa por radares de veículos ou então de rodízio. É, esse ano o Detran em São Paulo já emitiu mais de 21 mil multas por causa dessas irregularidades nas placas dos veículos. A mais recente tentativa de burlar os radares é um adesivo que à noite ofusca os raios infravermelhos disparados pelos radares eletrônicos. Os adesivos podem ser encontrados em lojas e em sites da internet a preços que variam de R$ 25 a R$ 175. Ela é de difícil identificação porque a placa está nítida, ok? Ela é uma placa que você olhando está em perfeitas condições e isso daí só aparece no momento de uma fotografia. Nós conversamos com uma pessoa que vende esse adesivo. A olho nu você não percebe que é adesivo. Você tem que me passar as placas e eu mando o cortado. As tentativas de enganar a fiscalização eletrônica não é uma exclusividade das rodovias. Elas também acontecem nas ruas das cidades. Dados do Detran de São Paulo mostram um aumento de mais de 80% no número de motoristas multados por dirigir veículos com placas adulteradas. Entre janeiro e agosto de 2021, foram aplicadas mais de 12 mil multas. No mesmo período deste ano, foram quase 22 mil multas. Colocar adesivo na placa do veículo é uma infração gravíssima, que tem multa de R$ 293,47 e sete pontos na carteira. Só que criatividade nas tentativas de fraudar a fiscalização eletrônica de velocidade não tem limites. Nessas imagens, nas redes sociais da Polícia Rodoviária Federal, com fita adesiva, o motorista de um caminhão transformou a primeira letra da placa, um F, em um E. O caminhoneiro está sendo processado por estelionato e adulteração de sinal de veículo automotor. Quem adultera uma placa, além da multa pela infração de trânsito, pode responder na justiça por falsificação. O Código Penal tipifica o verbo na adulteração, que é crime reclusão de 3 a 6 anos. Quem adultera uma placa deve fazer coisa bem pior por aí, a gente não sabe.